O item 11, processo 48.556.37.2002.31. Resultado da audiência pública número 27 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à regulamentação que trata da qualidade do serviço público de transmissão de energia associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sob responsabilidade da concessionária de transmissão e integrantes da rede básica. O diretor relator, doutor Andra Peptoni, informa que há sustentação oral. Na 22ª reunião pública ordinária, realizada em 2014, no dia 24 de junho, este colegiado instaurou a audiência pública de número 27, audiência pública que transcorreu por intercâmbio documental entre 26 de junho e 27 de setembro de 2014. E também tivemos uma sessão presencial que ocorreu no dia 5 de setembro de 2014. E entre as propostas de alteração enviadas à audiência pública, estavam questões como aplicar a isenção de parcela variável por indisponibilidade, a PVI, para os períodos referentes à realização das manutenções preventivas cadastradas no sistema de acompanhamento de manutenção do NS. Utilizar o fator multiplicador KP, em vez do KO, para o desligamento intempestivo durante a execução de intervenção e instalação energizada. Deixar de isentar a aplicação de PVI para função de transmissão indisponível, decorrente de desligamentos em contingência para a mesma concessionária, e determinar que as concessionárias requeressem aos órgãos ambientais competentes autorização para executar ações necessárias voltadas à garantia da disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sob sua responsabilidade, e aplicar parcela variável por restrição operativa temporária. A PVRO ou a PVI, respectivamente, no caso de restrição operativa ou indisponibilidade de função de transmissão associada ao risco ou ocorrência de queimada ou incêndio florestal. Determinar que a transmissora informasse a utilização do equipamento reserva provindo de substituição do principal ou de remoção para uso em outra substração, bem como a indisponibilidade e o retorno à condição de disponível. Deixar de pagar a receita do equipamento reserva indisponível durante o período de indisponibilidade, nesse caso novo não deveria ser aplicado a PVI, e deixar de pagar a receita da função de transmissão transformação trifásica disponível e classificadas como reserva. Aplicar a PVI utilizando 50% do PB da função de transmissão módulo geral, em vez de 100% no caso da função de transmissão conectada nas mesmas substrações que pudessem estar disponíveis, mesmo com a indisponibilidade de um dos equipamentos da função de transmissão módulo geral. Esclarecer em situação de queda ao solo de fase de linha de transmissão que às 8 horas se destinavam à recomposição de uma fase da linha de transmissão e não da recomposição de apenas um dos possíveis múltiplos cabos componentes de uma fase. Esclarecer que, uma vez que o regulamento vinculava o recebimento da receita à prestação de serviço de disponibilidade, o desconto por atraso na entrada em operação de uma função de transmissão devia ser aplicado a partir do primeiro mês seguinte ao da entrada em operação comercial de instalação, independente da análise de disponibilidade da transmissora e iniciar o período de carência e isenção de 6 meses para aplicação da parcela variável na energização da função de transmissão com carga no caso de instalações energizadas em vazio em razão de pendências impeditivas de terceiro. E pelas notas técnicas, pela nota técnica número 26, de 17 de junho, a SRT analisou as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 27 e submeteu a conclusão, a sua conclusão, à diretoria colegiada da ANEL. E por meio do memorando número 70, de 27 de junho, portanto ontem, a SRT complementou as análises realizadas na nota técnica 26 especificamente quanto aos tempos de franquia para reestabelecimento de linhas de transmissão decorrente de casos fortuitos ou de força maior ao relatório. Bom, tendo em vista que existem inúmeros pedidos de sustentação oral, o tempo será limitado em 5 minutos para cada representante. Então, inicio convidando o doutor Mário Dias Miranda, presidente da Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica. Senhores diretores da ANEL, senhoras e senhores, bom dia. A ANEL houve por bem, em 2014, inaugurar três audiências públicas devido à interação e por serem bricadas entre si, alocando-as sob o mesmo diretor-relator que buscou de forma harmoniosa a solução destes assuntos. Vale a pena dizer, a AP21, que tratou dos reforços, que foi aprovada pela ANEL, que está em plena força e vigor e é considerado pelos agentes de transmissão uma evolução. E nós, assim, estamos a praticando. Posteriormente, veio a audiência pública 22, que tratou-se de uma inovação ao contrato de concessão, onde impôs os requisitos mínimos de manutenção. Também esta audiência foi aprovada, concluindo pela resolução 669, e está em pleno estabelecimento. Contudo, há uma conexão dos efeitos desta resolução à audiência pública número 27, que, por se tratar de uma inovação, a superintendente de fiscalização aportou um determinado horário de franquia para a execução das manutenções, dado que passou a ser uma solicitação adicional. Até então, nós não vimos nas notas da ANEL a absorção, abraçar esta franquia para as transmissoras. Dado que houve uma solicitação adicional, tem que haver também a contraposição da receita ou de horas de franquia para equilibrar econômica e financeiramente a concessão. E, por fim, a própria resolução da AP 27. Senhores, eu vou utilizar o mesmo gráfico de abril na oportuna realização dos fóruns da transmissão, os desafios da transmissão, onde foi apresentado, ali na linha verde, o esforço que as transmissoras têm feito para reduzir os tempos de manutenção programada e também as programações forçadas. E, notadamente, em 2007, é o efeito da resolução 270, objetivamente, o que a diretoria vai deliberar hoje. Há um esforço muito grande das transmissoras em reduzir os seus prazos de manutenção. Senhores, nós estamos ali em ordem de duas horas e reduziu para 0,4. A queda é substancial a bem do consumidor. Isso é um fato que nós temos que destacar. Contudo, se nós projetarmos também se a disponibilidade aumentou, o indicador está em 99,72%. Claro, os tempos de manutenção reduziram. Dentro do método das partidas dobradas, se houve um bônus à sociedade, houve um ônus a transmissoras, que tiveram que investir mais na solução das suas equipes, dos seus tempos, em que o INS somente libera o sábado e domingo com horas extras para a realização destas manutenções, sexta-feira, 18 horas, até segunda-feira, 17 horas, incrementando horas extras e disputas com o sindicato. Mas o PMSO subiu. A disponibilidade aumentou. Olha, se nós estamos com 99,72% na média de todas as funções de transmissão, onde o segmento linha de transmissão alcançou 99,92%. Prática mundial. É prática de excelência em qualquer local que se possa fazer esta medição. contudo, há um aparente paradoxo. Se a disponibilidade melhorou, por que é que a penalidade também aumentou? Nós precisamos dar solução a este paradoxo. porque isto não é somente visto pelo concessionário, também é consequência para os novos atos de leilões. Por que é que para as empresas licitadas, elas estão com 1% e as outras prorrogadas estão com 2,05% da razão PV sobre a RAPE, que ascendeu 170% desde 2012. Os atos da modificação da resolução 270 não estão estornando para os valores antes da medida provisória 5,7,9. Parece, se aprovada a resolução nesses termos, é que os agentes serão os sofredores dos efeitos da medida provisória, dado que foi retirada a franquia em 2012 de nós. Não é só isto. A franquia, que pela SFE nos reporia, voltaríamos de 2,05% para 1,7%. Não voltamos ao nosso 0,7% que nós tínhamos. Então, a resposta para o incentivo regulatório não está sendo praticada aqui. Se nós estamos em 99,72%, e eu estou vendo aqui as informações que a ANEL aprovou das distribuidoras, dizendo, olha, já atingiu o DEC, FEC, estamos satisfeitos. Qual é o número regulatório regulatório para a qualidade da transmissão? 100%? Porque nós estamos atingindo 100%. 99,72%. Não há outro segmento de GTD que tenha os nossos indicadores. Mas nós estamos sendo penalizados. O gerador tem a TEIF, a TEIPE programada, e ele trabalha com 94% e é considerado qualidade. A distribuidora tem a cada 4 anos a sua revisão de DEC, FEC, e nós estamos perto de 100% e também a penalidade subindo. Isso nos preocupa. Se chegarmos ao 100%, continuaremos a ter penalidade? Então, eu conclamaria a ANEL a dar continuidade aos efeitos da 270, para que nós discutamos melhor, trabalhemos nesse aparente paradoxo para que o sinal locacional regulatório seja devidamente absorvido pelos agentes e que não tenha efeitos externos aos leilões, que passa a ser risco regulatório para os novos. Esse é o grande efeito que nós gostaríamos e o próximo quadro... Mário, você podia concluir, por favor? Desculpa, eu já concluí, então, Romeu, que o conceito já foi dado. Muito obrigado. Obrigado. Convido o doutor Edson dos Anjos Carneiro, representante da ABDIB. Agora sim. Possivelmente, somente eu e mais um pouco dos presentes estávamos aqui na ANEL em 2007, quando discutimos a 270. E hoje tratamos já da sua revisão nove anos após. É legítimo, nessa posição, fazer a segunda pergunta. Melhoramos ou pioramos? Sob muitos aspectos, e o Mário acaba de colocar algum deles, as transmissoras sentem que o ambiente para elas piorou. Confirmam esse sentimento? Por exemplo, em 2007, a ANEL propôs que as concessionárias negligentes, além da PV, além das multas, também estivessem a sua, o seu pagamento mais suspenso. E não houve discussão, foi considerado absolutamente procedente. E o que aconteceu de lá para cá? Aquilo que era para ser aplicado às concessionárias negligentes, está se aplicando às concessionárias que têm disponibilidade de 99,7%, conforme os gráficos apresentados pelo amigo Mário. Bem, de lá para cá também, é fácil ver aquele degrau, as penalidades da ANEL subiram substancialmente e drenou-se do setor dos agentes 3,5 bilhões de reais. E as transmissoras, nesse afã de penalidades, pagou um pato ainda maior. Ela, pelas informações da ANEL de 2013, tem uma penalidade por unidade faturada, que é 3, muito maior que a da geração, 328 para 124. Agora, além disso, nós temos o vazio dos leilões, dos últimos leilões, além disso, nós temos os processos, o recurso dos agentes à justiça. de modo que faço também um apelo ao ANEL para que considerem suas decisões de hoje as ponderações que vão ser feitas pelas associadas da BDIB e a BRAT nas sustentações orais que seguirão. Temos apenas meia dúzia de temas pendentes, ou melhor, divergentes de interpretação dos muitos que foram examinados e com esforço conseguimos consenso. De modo que a minha exortação é no sentido de que a diretoria procure corrigir esse passivo pesado que estamos suportando desde 2007, atendendo sempre que possível as ponderações que são feitas pelas concessionárias. Muito obrigado. Convido o doutor Júlio César a guiar representante da Eletrobras. Bom, bom dia. Meu nome é Júlio César, trabalho na Eletrobras e junto com o colega Nuno Brito, nós vamos fazer alguns comentários quanto à minuta que está para análise desta reunião. Eu vou falar aqui um pouco sobre o incentivo das manutenções programadas, que é uma proposta para atender até alguns pontos que foram colocados agora, tanto pelo doutor Mário quanto pelo doutor Edson. Um ponto que foi colocado agora mais cedo é exatamente a questão do equilíbrio na aplicação da PV. Se observa que a partir de 2012 houve um desequilíbrio pós-MP579, como foi colocado pelo doutor Mário. Mas antes, pré-MP579, se observava sim uma preocupação por parte da ANEL no equilíbrio. Havia, de um lado, a cobrança de PV, mas, por outro lado, a ANEL dava um adicional para quem tinha um desempenho acima da média. Também havia o desconto da PV para manutenção programada, que é uma coisa que não se observa em muitos locais do mundo. Mas, por outro lado, a ANEL dava as franquias de desempenho. Então, havia uma busca por equilíbrio até 2007, que se observa aqui no gráfico, que se perdeu a partir da MP579. Um ponto também que é importante comentar quanto a essa questão de equilíbrio, foi o que a gente observou agora na nota técnica 26, quanto ao uso do 12,5 como um balizador para parcela variável. Na nossa visão, o 12,5 é um limite extremo para situações extremas. Ele não pode ser um balizador. Isso traz distorções de precificação, traz também questões que podem levar a prejuízos crescentes. Isso aqui já foi bem colocado pelo Dr. Mário, a questão de que hoje a gente paga 10 vezes a receita para fazer manutenção. Quando a gente está atingindo um desempenho interessante, a gente acredita que é o momento para se acertar essa questão. E a proposta é exatamente ajustar o KP. Ajustando o KP, a gente consegue o equilíbrio, consegue o incentivo, voltamos ao patamar pré-2012, que está mostrado aqui nas simulações. 1.79.15, 077.053. Inclusive, dentro da perspectiva da 669 em conjunto, os dois mantêm-se o fator pré-2017. Já foi colocado pelo Dr. Mário, vou passar aqui para o Nuno, a questão da 669. 669, na nossa visão, ela não atende a questão do KP igual a 1, porque ela é uma contrapartida, uma nova obrigação. Foi muito bem colocado pelo Dr. Mário. Passando aqui o segundo ponto para o Nuno. Bom dia a todos. Bom, então a gente vai abordar aqui a questão dos desligamentos múltiplos. A minuta da nova resolução, ela propõe uma penalidade de parcela variável para situações de caráter sistêmico, onde a principal causa dos desligamentos são a topologia da rede e o ponto operativo do sistema. Ou seja, são situações não gerenciáveis pelas transmissoras. Então, a gente vai tentar ilustrar isso com dois exemplos bem simples, para tentar repassar. Então, vamos supor aqui um primeiro caso, representando uma determinada parte do sistema, onde a gente vem a perder esse primeiro transformador aqui. Obviamente, todas as demais funções de transmissão vão ser desligadas também, e nós vamos ter um blackout nessa área do sistema. Só que, esses desligamentos subsequentes são decorrentes de uma condição sistêmica. São decorrentes da topologia da rede. A questão que fica é, que gestão poderia ter a transmissora para evitá-los? Será que é justo pagar PV sobre os desligamentos adicionais que foram advindos? No outro caso aqui, nós temos uma topologia um pouco mais robusta, onde os ativos são submetidos às mesmas rotinas de manutenção e operação, e você vem a ter a perda desse também primeiro transformador. Nesse caso, não são esperados desligamentos adicionais, justamente por causa da topologia diferenciada da rede. Então, será que promover penalidade, um PV proporcional às instalações desligadas, estaria atendendo ao princípio da zoonomia? Nós não estaríamos penalizando de forma diferente consumidores, em função de sua localização elétrica na rede? Diante disso, a nossa proposta é manter o critério atual constante na Resolução Normativa 270, onde a penalidade fica restrita a aspectos gerenciáveis pela transmissora. Era isso que a gente tinha a dizer. Obrigado. Então, convido o doutor Tony Marcos, como bono representante da CETEC, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Bom dia, senhores. Está ligado, né? Bom, tenho dois temas aqui para falar. O primeiro deles seria a queda de torres e cabos, com origem caso fortuito ou força maior. Uma breve contextualização. Hoje, as franquias, que são o período com isenção de PV para a recuperação das estruturas, por estrutura, hoje, temos 44 horas. A franquia proposta pela NEO estabelece 35 ou 40 horas, dependendo se for circuito simples ou circuito duplo. O que nós temos hoje é uma redução, né? Veja, para circuito simples, nós temos uma redução de quase 9 horas nesse período. E diante de um cenário de completa inexistência de casos de negligência na recuperação dessas estruturas. Muito pelo contrário. Nós temos aí notas que as transmissoras enviam todos os esforços no retorno dessas estruturas com celeridade. Esse caso é tão preocupante, por exemplo, quando a gente fala em circuito duplo. Hoje, se a gente aplicar as franquias propostas pela NEO nessa revisão, em todos os casos de queda de estrutura desde a entrada em vigência da 270, todos os casos seriam passíveis de aplicação de PV. Todos, sem exceção. Então, a gente vislumbre um cenário aí preocupante, mais da metade dos casos teriam parte desse tempo com desconto de PV. Lembrando que isso é um caso de... Lembrando que essas quedas de torres, elas são... Elas têm origem num caso fortuito, algo que foge completamente a responsabilidade da companhia. Ao se estabelecer franquias com base nas estatísticas, isso é algo um tanto cruel, porque você vai ter um tempo que é de uma diversidade média. Por exemplo, se a gente tiver uma queda de torre próximo de um ponto de apoio, dependendo do local, do acesso, a gente vai ter um reflexo de uma recuperação de estrutura no período médio, quando, na verdade, ela deveria ocorrer diante das suas adversidades. A nossa proposta aí, ela se resume em integrar tanto tempo para a queda de torres quanto para a queda de cabos. Nós temos aí a queda de torres, para a recuperação dessas quedas de torres, nós temos as etapas de localização, mobilização, retirada das torres sinistradas, avaliação dos ricos e a própria reconstrução da torre. Uma outra etapa seriam os cabos, que seria o içamento de cabo, regulagem e grampeamento. Então, a proposta aí da Abrat seria manter as 20 horas para a mobilização, isso está na proposta, manter as 35 horas para o circuito simples, as 40 horas para o circuito duplo, e acrescentar a esse período as horas estabelecidas para a recuperação das fases. Entendemos que isso cabe, porém, atender os anseios das transmissoras. Lembrando que sempre há... Todos os casos de isenção de parcela variável dentro da resolução 270, ela tem como essência aquilo que foge da responsabilidade dos agentes. Quando isso foge da responsabilidade, quando você não tem gerência sobre esses casos, ao estabelecer tempos inexequíveis, a gente está praticamente penalizando de forma sumária esses casos. Um outro caso que eu trago aqui também para todos será a questão do religamento especial. O tema trata de linhas que possuem esquema de religamento especial em razão de invasão de faixa de servidão por terceiros que iniciaram há mais de 20 anos atrás, decorrentes de problemas sociais, a invasão da faixa de servidão nas regiões periféricas das grandes regiões metropolitanas. Aqui nós temos casos de faixas invadidas nas regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte. Vale destacar aqui que as transmissoras enviam esforço no sentido de evitar novas invasões, programas de monitoramento de áreas críticas, além de ações junto aos órgãos públicos e judiciários. Hoje, praticamente, não existe um aumento dessa área invadida. Sempre que ocorre uma invasão, prontamente, eu acho que em curto prazo de tempo, ocorre a reintegração. O problema é a invasão que ocorreu há 20 anos atrás. A Brat atualizou a metodologia do CGSOI para definição das LTs, lembrando que as transmissoras hoje dispõem de rotinas operacionais que identificam as LTs com religamento especial, ou seja, as LTs que têm áreas invadidas, e ferramentas computacionais que indicam se a localização da falta está dentro do trecho de risco. Ou seja, havendo essa reincidência, não ocorre o religamento e ocorre uma inspeção antes disso para preservar vidas humanas. Então, a nossa proposta, finalizando, é que seja inserido um artigo que seria o período de 4 horas contínuas para inspeção preventiva de linha de transmissão para o religamento especial em caso de ocorrência de religamento automático nas áreas invadidas, com localização da falta coincidente com a área invadida. Mais uma vez, é um caso aí que a gente traz, que é algo que foge da responsabilidade da companhia, são invasões que ocorreram há mais de 20 anos atrás e que hoje traz uma penalização para as companhias nesse tipo de caso. Era isso. Obrigado. Convido o doutor Vitor Nunes Mishiyama, representante da Eletronorte. Bom dia a todos. Vou tratar de um tema aqui bem particular, também relacionado à parcela variável, que é a questão do sistema HVDC. O contrato 12 de 2009, na sexta subcláusula, ela estabelece que esses ativos em corrente contínua, eles também estão sujeitos à regra do 270. E a sétima subcláusula, vou explorar ela mais à frente, ela estabelece como que é definida a função transmissão que nesse caso aqui ela foi definida no contrato. Em julho de 2014, a Eletronorte encaminhou uma correspondência para a agência, questionando como seriam tratados, definidas as funções de transmissão, como seria tratada a aplicação da parcela variável e como seriam tratados os requisitos mínimos de manutenção para sistemas HVDC. Em maio de 2015, por meio do despacho 1706, essa diretoria referiu parcialmente os pedidos apresentados pelo Eletronorte. E quanto ao plano mínimo de manutenção e a parcela variável, foi informado no extrato do voto que o que seria relacionado à parcela variável seria tratado nessa audiência pública, a 27, e os assuntos referentes ao plano mínimo de manutenção seriam tratados na audiência pública, em julho de 2015, essa diretoria aprovou a resolução 669 e aprovou o plano mínimo de manutenção. Aí o extrato do voto, ele mostra ali que nessa edição dos requisitos mínimos não foram detalhadas as atividades de manutenção, por exemplo, para o sistema de transmissão em corrente contínua. Aí essa audiência que está encerrando agora, a 27, que a SRT por meio da nota técnica 26, que analisou as contribuições, ela colocou ali na análise das contribuições que requisitos, regras e requisitos foram estabelecidos nos editais que tratam de sistemas HVDC. E esse assunto foi incluído na agenda regulatória com previsão de ser tratada na resolução 191. A gente queria fazer um seguinte contraponto aqui, que, primeiro, que nenhuma contribuição referente à HVDC ela foi aceita no ambiente dessa audiência pública. Segundo, que os requisitos mínimos, conforme foi comentado lá atrás, que eles seriam tratados na 22, eles também não foram. Essa audiência pública está se encerrando agora, também não foi atendida a questão da parcela variável. E a gente entende que esse problema está sendo postergado para a resolução 9.1. Só que a resolução 9.1, de acordo com informações da agenda regulatória, ela está prevista para ser encerrada em meados de 2018. Aqui, o mapa aqui com a previsão dos novos bipolos previstos para entrar no Brasil, a gente observa pelo mapa que esse aqui não é um problema da Eletronorte, não é um problema da Iemadeira, de um horizonte daqui para 2024, a gente vê a previsão de entrada de mais 6 bipolos no sistema, seja para escoar a energia do Trapajosa ali, já tem a energia do Belo Monte, o processo está em construção, para despachar a energia do Belo Monte, e a gente vê a previsão de bipolos também para fortalecer as interconexões regionais aí também. Aqui um pouquinho do sistema HVDC, o exemplo aqui do Madeira, a gente vê uma substração de 500 KV, onde se conecta as duas usinas, geral Santo Antônio, o back-to-back, e onde saem os bipolos para fazer a transmissão até Araraquara. Ilustrando melhor o... Um modelo mais do bipolo, a gente vê ali um transformador conversor, a válvula, a representação, e as linhas de transmissão, e o processo de inversão no outro terminal. A foto dos dois bipolos aqui, a linha de transmissão, um zoom aqui do bipolo Eletronorte, transformador, a bucha de parede, a sala de válvula, tanto de Araraquara quanto de Porto Velho, e aqui é a grande questão. Enquanto a função de transformação em corrente alternada, ela é bem conhecida, é um transformador com módulo de conexão em alta tensão e em baixa, ela é diferente de um transformador em corrente contínua, que é composto por todos esses equipamentos que estão listados. Mas, as duas funções de transformação estão sujeitas à mesma regra, que é a regra que está sendo colocada agora da 270. Aqui a gente queria mostrar o resultado da Eletronorte, para os quatro ciclos que já tem a apuração realizada, a gente vê aqui que os descontos do HVDC, eles sempre ficam acima de 10%, queria fazer uma observação com relação ao ciclo 14 e 15, que não é porque o resultado foi bom aqui, nesse ciclo aqui, na verdade, a função ainda estava em período de carência, e essa carência foi um pouco estendida, em razão da ocorrência de um caso fortuito, lá das enchentes do Rio Madeira. E aqui a gente fez uma simulação, utilizando dados do CIGRE, para a hipótese desses sistemas HVDC ao redor do mundo, estarem sujeitos ao incentivo de desconto por parcela variável. Então, em disponibilidade, na verdade, a percentual de hora em que o equipamento fica fora, a gente pegou essas horas, calculou a parcela variável nos moldes da 270, e plotamos a curva do gráfico. Pelo gráfico, a gente observa que, se os sistemas ao redor do mundo estivessem sujeitos a essa regra, mais da metade desses sistemas estariam ultrapassando o limite regulamentar de 12,5%. Então, a gente faz o pedido aqui, de que sejam criadas regras transitórias para tratar o tema HVDC, que não foi contemplado nessa resolução atual. E a abertura de uma audiência pública específica para discutir com a sociedade uma nova regulamentação para o sistema HVDC. Muito obrigado. Convido o doutor Frederico Pérez, representante da SEMI, geração e transmissão. Bom dia a todos. A questão que eu estou trazendo são os trafos trifásicos. Já foi objeto de algumas sustentações orais aqui ao longo de ciclos de suspensão de pagamento base. Eu gostaria de exemplificar, reforçar a importância do trafos trifásicos em relação às nossas penalidades. Apesar do trafos trifásicos representar 18% da receita da SEMIG, ele é responsável por praticamente 97% dos descontos de suspensão de pagamento base, 42% da parcela variável e 53% das multas que a gente teve até hoje. Apesar de termos um avanço significativo nessa nova resolução 270, onde foi considerada a reserva energizada em operação, tivemos praticamente anulado esse efeito positivo. Primeiro ponto. É uma substituição da PVI, esse desconto. Mas, em contrapartida, não foi estabelecido o mesmo limite que a PVI. Então, a gente vem solicitar esse estabelecimento, o limite de 25% de perda de receita por função de transmissão, à semelhança do que tem a PVI, que é tratado na nota técnica, na proposta de resolução, como uma substituição da PVI. Então, a gente acha que é razoável que seja estabelecido o mesmo limite. O outro ponto é que, apesar de a gente ter esse entendimento da reserva energizada estabelecida na nova resolução, nós fizemos algumas simulações utilizando o critério de confiabilidade que é utilizado hoje nas rotinas de operação do INS. A gente obteve, para as duas empresas que têm mais trafos trifásicos em operação, que são a SEMIG e a Ecopel, a gente viu que a consideração do critério de confiabilidade atingia apenas 13% dos transformadores da SEMIG e 22% dos transformadores da Copel. E aí, só para exemplificar, o que está estabelecido nesse critério de confiabilidade, tem, por exemplo, se for necessário fazer uma manobra na distribuidora para poder ter o carregamento atendido pelos transformadores remanescentes, descaracteriza o critério de confiabilidade. Se precisar do centro de operação fazer um acompanhamento de inequações, também descaracteriza o critério de confiabilidade. Então, o que a gente está propondo que seja razoável? Isso vai ter de ser uma revisão no critério de confiabilidade nas rotinas do INS, orientado pela Neológico, que seja analisado se há custo adicional para o consumidor. Porque analisar uma inequação, isso é o dia a dia dos nossos centros de operação. Fazer manobra no sistema de distribuição é o dia a dia da distribuição. Não há custo adicional. Nós concordamos que no caso, por exemplo, de você ter de fazer um despacho de uma térmica, aí é razoável. Aí é bem razoável que esteja estabelecido no critério de confiabilidade. Então, isso é muito importante para a gente. Então, a gente está propondo que, não havendo restrições de atendimento de carga, e não acarretando medidas operativas que gerem custo adicional, seja considerado um critério de confiabilidade. Porque aí a gente vai atingir níveis mais razoáveis de cobertura dos transformadores. Outro ponto que a gente insiste sempre, que a gente sempre trouxe aqui nas discussões das sustentações orais da CEMIG, é que o transformador trifásico, principalmente os de 300, de 400 MVA, nós estamos falando de equipamentos próximos de 250 toneladas. O manuseio do equipamento desse porte não é fácil. Nós estamos falando de 80, 100 mil litros de óleo. Então, a gente sempre fala que os limites que foram estabelecidos dentro da 270 são limites gerais. E o transformador trifásico, ele é um caso excepcional. Ele é um equipamento de porte diferente, igual é o motor síncrono, igual é um compensador sério, um compensador estático. E aí, sempre que eu trazia essa questão, eu tive respostas dos diretores, do próprio procurador anterior, que realmente o pleito nosso é uma coisa diferente. Mas não havia uma previsão regulamentar para ser analisado como uma coisa diferente. Então, a gente está propondo o estabelecimento de um artigo que permita ser analisado os casos excepcionais. Porque nós entendemos que realmente, para fazer um regulamento que dê cobertura de 100% dos casos, é praticamente impossível. Mas tem de ter uma abertura para a gente trazer coisa diferente. Recentemente, a gente pode citar aqui, ocorrências de grande vulto. Ontem mesmo, eu estava vendo na televisão, explodiu o transformador na subestação próxima do Senado. É uma coisa que não é fácil. Depois que você tem uma explosão daquela, você perde todo o barramento em torno, você perde a estrutura que tem sustentando o transformador. Então, você vai ter que fazer um trabalho totalmente diferente de uma manutenção normal. Então, a gente que está solicitando é que seja incluída essa possibilidade de trazer casos excepcionais para análise da ANEL. Lógico que aí é baseado em perícias, em relatórios técnicos, perfeito? Então, esse é o caso que a gente gostaria de trazer. Obrigado. Convido o doutor José Renato Menezes, representante da CELEL Redes Brasil, S.A. Bom dia, diretores. Bom dia, demais participantes. O ponto que eu venho colocar aqui é em relação aos aproveitamentos de desligamentos solicitados pelos demais agentes do setor, geração, distribuição, consumidor livre ou terceiros. Começo falando aqui, voltando lá no início da 270. Esse é um slide retirado da apresentação da ANEL, da audiência pública 43 de 2005, onde a ANEL colocou como prebissa básica a regulação por incentivo. E ficou muito bem claro pelo gráfico que o doutor Mário mostrou, que o incentivo fez as transmissoras diminuir o tempo de manutenção e aumentar a disponibilidade. Entre esses pontos de regular por incentivo está ali, aproveitamento de desligamentos. O que a gente pleiteia, então? Para não contradizer a premissa, a gente quer que seja colocado na nova resolução essa possibilidade de quando um gerador, um distribuidor, solicitar um FT da rede básica ou da rede básica de fronteira, a gente possa aproveitar o desligamento para fazer uma manutenção nossa, ou planejada, ou decorrente, ou corretiva. Na situação atual, a transmissora, ela só vai aproveitar se ela tiver com a equipe já disponível no local, ou já tiver com isso planejado, porque ela não vai fazer uma nova mobilização para fazer um desligamento que não está planejado, se ela vai ter aumento de custo, ou vai permanecer pagando o PV do mesmo jeito que ela vai pagar se ela for fazer quando isso já estiver programado na sua manutenção. Esse é um ponto. O outro ponto que foi bastante discutido junto à SRT é a questão de que distribuidoras e geradoras que possuem o mesmo grupo societário, as empresas fertilizadas, pudessem combinar um desligamento. Ah, não. A distribuidora pede o desligamento para a transmissora não ser penalizada. Isso nas regras atuais dos três setores é impossível e inviável. As distribuidoras, a gente apresentou aqui, vocês apresentaram as revisões aí, os DEXFAC são, tem limites rígidos, a distribuidora não vai atender um pleito de uma transmissora colocando em risco os seus limites de continuidade, o que vai gerar graves penalidades para ela. A renovação dos contratos aí que foram feitos esse ano pioraram esses limites, ou seja, aumentaram as obrigações contratuais. Então, essa questão de associar que haverá uma combinação, a gente não concorda, a gente acha que isso é impraticável. Então, mais uma vez, a gente solicita que seja alterado o item da nova resolução para contemplar esses casos de aproveitamento. Isso é a premissa da 270, regular por incentivo. O último ponto que eu gostaria de deixar claro é a divergência com a geração. A geração, no seu ofício de 2006, 8, 5, ele praticamente obriga um gerador a aproveitar quando uma unidade geradora é desligada por solicitação de agentes externos. Então, é esse mesmo entendimento que a gente quer para a transmissão. Se algum agente, algum consumidor livre, solicitar um desligamento nosso, a gente só quer aproveitar. Daí a proposta. inserir no item 12 do artigo 12º, que o período de qualquer intervenção de uma FT desenergizada em consequência de solicitação de outros agentes ou de uma outra FT, que é uma outra transmissora, a gente possa aproveitar, desde que a gente, como já é feito hoje, respeite as regras que estão na 270 e que a gente continua na nova resolução. Obrigado, bom dia. Convido a doutora Ana Rita Mursi, representante da Copel. Bom dia, bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de apresentar aqui uma pequena parte desse processo todo, que é bastante longo, e que diz respeito à suspensão do pagamento base. Eu quero voltar um pouquinho lá em 2007, quando esse item foi colocado na resolução 270, e quando a gente, na época, nos acertos, nas conversas com a ANEL, a gente se viu há uma minuta dizendo que poderia acontecer a suspensão do pagamento base, decorrido de um tempo grande de indisponibilidade, por ultrapassar limites, limites de desconto de IPV, ultrapassar tempo. E, na época, a gente sentou-se com os diretores da ANEL, com o pessoal da ANEL, e saiu uma nota técnica da SFE, esclarecendo essa colocação, essa nota técnica que está copiada aí na tela, e dizendo claramente que o objetivo do artigo 33 era suspender o pagamento base da transmissora que não adota medidas necessárias para o retorno da AFT. Numa análise que ela faz, ela coloca bem firme a ação fiscalizadora da ANEL, que visa primordiamente a educação, orientação dos agentes do setor, a prevenção de condutas viciadoras, saiu lá o equipamento, está lá o equipamento indisponível, e ninguém faz nada. Ele está recebendo, numa boa, equipamento lá sem cumprir a sua função, e sendo pago pelo consumidor o valor correspondente ao pagamento base. Quer dizer, é uma conduta totalmente inadequada. Para que isso não acontecesse? Para que isso fosse coibido? Então, sinalizou o Sinal 270, a regulação sinalizou que se isso acontecesse, a empresa negligente ia ter aí o seu pagamento base suspenso, o que é bastante justo. Então, a concessionária não tomou providência, a concessionária cometeu falhas graves na manutenção, a concessionária, enfim, foi negligente, conforme a fiscalização, ela teria seu pagamento base suspenso. O que aconteceu na prática, nos últimos anos? Então, vamos voltar para aquilo que é real, aquilo que a gente tem acompanhado, e eu mesma já estive aqui, algumas vezes, inclusive, defendendo questões que vieram para a reunião ordinária da ANEL, reunião de diretoria. Na prática, o que aconteceu foi que a disponibilidade por 30 dias, quando a INES apresentava, a resposta que vinha para nós no TN é que a empresa de transmissora, a transmissora, ela não prestou o serviço público de transmissão, pedindo esclarecimento, dando aí à empresa a possibilidade de apresentar e se mostrar se foi prudente, se não foi negligente, tudo aquilo que a gente tinha ouvido lá em 2007, 2008. Mas, na prática, o que aconteceu é que, demonstrando ou não, a gente demonstrando ou não o uso de boas práticas, dificuldade de tecnologia, muitas vezes, uma peça importada que você não tem no seu estoque, não tem como ter, você tem uma administração, na concessionária, uma administração que é baseada também em custo-benefício, risco, etc. Nós não podemos gastar o dinheiro do consumidor ator. E aconteceu o que ocorreram, a suspensão do pagamento base. Agora, nessa nota técnica 026, essa prática que aconteceu, realmente ela foi comprovada. Lá no 98, diz que 100% dos casos que se referiam às questões relacionadas às gestão, elas tiveram seu pagamento base suspenso. Claro, elas tiveram, porque a gente não conseguiu mostrar que a gente não estava sendo negligente, a gente não conseguiu mostrar que fizemos boas práticas, que fizemos todo o possível para que voltasse o quanto antes, porque era impossível, muitas vezes, os equipamentos voltarem nessa condição. Principalmente, equipamentos grandes, que têm tecnologia diferenciada. E o mais importante é que nesse item que fala aqui da nota técnica 026, ele fala que seria relacionado à gestão, caso tivesse sido classificado como caso furtuito e força maior. Gente, caso furtuito e força maior, ele é isento de desconto. Não tem como eu bater limite. Não vou bater limite nenhum quando eu tenho casos, caso furtuito e força maior. Ele não vai superar limite, então ele não está nessa conta. Então ele nunca vai estar nessa conta. Então, é, é isso que acontece. A nova redação que a gente propõe, eu peço desculpa, aí vou passar um pouquinho dos cinco minutos, é que seja feito da forma como a atual resolução está escrita e que para identificar exatamente a suspensão do pagamento base, que a fiscalização atente se a concessionária cometeu falha na manutenção, não adotou providência adequada para o retorno da função no menor tempo possível. Essa é a nossa contribuição. Obrigada. Convido o doutor Anderson Bittencourt, representante de Furnas. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Bom, eu venho apresentar o tema de religamento de equipamentos com limitação técnica. Inicialmente, só para explicar, esses equipamentos com limitação técnica são aqueles que, após o seu desligamento, há uma necessidade de aguardar um tempo para que sejam normalizados, devido às suas características peculiares. Então, na nota técnica 26, que sugere o novo texto da resolução, foi inserindo o artigo contemplando a isenção de parcela variável referente ao período de limitação técnica para esses equipamentos, após desligamentos programados ou automáticos, mas somente para compensadores síncronos e compensação séria. Contudo, essa isenção não foi considerada para compensadores estáticos e bancos de capacitores, que também apresentam essa limitação técnica, como já é consolidado no procedimento de rede atualmente. A limitação técnica para religamento de compensadores estáticos e bancos de capacitores é considerada devido à necessidade de descarregar as unidades capacitivas que compõem esse tipo de equipamento. Elas estão presentes tanto em compensadores estáticos como em bancos de capacitores também. Conforme diretivas de normas internacionais e recomendações de fabricantes, o resistor de descarga instalado nesse equipamento leva em torno de 10 minutos para descarregar essa tensão residual que ocorre nos terminais do capacitor após uma desenergização desse equipamento. Essa descarga do capacitor é fundamental para garantir, por exemplo, a segurança da equipe de manutenção que porventura vai trabalhar no equipamento após um desligamento para atendimento de uma manutenção programada. E da mesma forma essa descarga do capacitor é necessária para proteger o próprio equipamento de sobretensões perigosas que podem ocorrer se ele for energizado em tempos inferiores a 10 minutos. Eu exemplifiquei aqui uma situação bem simples de um desligamento normal de um banco de capacitores que hoje pela regra atual é isento de cobrança de parcela variável quando respeitado esse tempo e como seria apuração levando em consideração a nota técnica 26. Então se porventura um bom capacitor desliga mesmo que ele seja liberado imediatamente autorizado a sua normalização o agente de transmissão deve aguardar 10 minutos para normalizar esse equipamento devido a necessidade de descarga do capacitor. Porém pela nova sugestão esse tempo não seria mais isento de parcela variável tempo esse que os agentes de transmissão devem respeitar em função das recomendações de fabricantes e normas técnicas. Existem até intertravamentos nesses disjuntores que impossibilitam o fechamento deles num tempo inferior a 10 minutos justamente para proteger o equipamento. A nossa proposta de aperfeiçoamento seria um aprimoramento da regulamentação dando um tratamento isonômico desse período de isenção para limitação técnica de equipamentos não só de compensadores síncronos e compensação séria como também para compensadores estáticos e bancos de capacitores. O texto propôs seria incluir esses quatro tipos de equipamentos lá no artigo 12 que trata da isenção de parcela variável. Para finalizar um outro tema rapidamente seria o caso específico do compensador síncrono que na regra atual da resolução 270 devido a particularidade desse tipo de equipamento ele é tratado como uma exceção na violação dos padrões de frequência. E na nota técnica 26 essa isenção ela é desconsiderada. Só que entendemos que não há motivação para a retirada dessa exceção do padrão de frequência para compensadores síncronos já que o equipamento continua com as mesmas características. Ele continua sendo uma máquina rotativa com componentes auxiliares e tal e o tratamento dele deveria ser o mesmo. Nós entendemos que não há motivação para a retirada dessa exceção de violação do padrão de frequência para os compensadores síncronos e sugerimos que seja mantido lá no artigo 4 parágrafo 6 a essa excepcionalidade também do compensador síncrono no padrão de frequência. Obrigado pela atenção. Convido o doutor Caio Cavalcanti representante da empresa Norte Transmissão de Energia. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde a todos presentes. Durante o processo de audiência pública, na época da abertura da audiência pública, foram apresentadas 60 contribuições pela Bidibia Brat. Ao longo desses quase dois anos de interação com a agência, diversos pontos foram já incorporados, foram, através de demonstração dos argumentos, de estatísticas, alguns pontos então já foram incorporados à norma, porém, ainda permanecem pontos, como a gente tem visto aqui nas apresentações, ainda permanecem pontos que merecem ainda ser cuidados. Digo isso porque muitos desses pontos, eles alteram as condições que estavam vigentes no momento dos leilões e que foram utilizados pelo empreendedor para poder fazer o plano de negócio e analisar a viabilidade econômica e financeira daquela concessão. A alteração dessas condições, ela prejudica as concessões em um ambiente que, conforme os gráficos já demonstraram, a gente tem uma disponibilidade de 99,72. eu falo pelas transmissoras TBE e o qual esse índice de disponibilidade ele é já histórico. Então, é importante que na análise e na proposta de qualquer alteração de uma resolução que ela acaba sendo punitiva para as transmissoras, isso tem que ser considerado. eu gostaria só de pegar como exemplo a questão da suspensão de pagamento base, que ela inexistia até 2007. As concessões que tiveram seus contratos anteriores a 2007 não tinham condição de suspensão de pagamento base. Foi incluída na 270 sob determinadas condições. Essas condições, como a gente viu na prática, nem sempre foram bem observadas. E agora, na nova proposta, na nota técnica, na recente nota técnica em que traz a versão final da minuta, a gente percebe que o que era um poderá, o que era uma questão de análise da fiscalização, se transformou em algo automático a ser aplicado pelo INS. Lembrando que a suspensão de pagamento base ela retira da função a receita que serve para pagar o investimento que foi realizado, pagar a folha de salário dos funcionários da concessionária, para pagar os encargos, para pagar a manutenção de uma concessionária no momento em que ela mais precisa de receita, em que ela está atuando para reverter uma indisponibilidade que se ultrapassou 30 dias não é uma coisa simples. Então, a manifestação das transmissoras TBE é no sentido de a gente ponderar se realmente existem os motivos para que sejam agravadas as situações de penalidade para as transmissoras nesse momento em que as disponibilidades estão em um patamar que a gente considera referência esse padrão mundial. Muito obrigado. Convido o doutor Luciano Ferraz, representante da Thaísa. Ilustres diretores da ANEL, senhores e senhores presentes, a manifestação é breve, aspectos que trarei são aspectos de natureza jurídica, que destaca-se na questão da nota técnica que suporta essa proposta de resolução. Qualquer norma jurídica que se edita, ela se edita com vistas para o futuro. E a amostra que foi adotada para efeito dessa resolução, dessa proposta de resolução, ela leva em consideração a idade dos equipamentos para o passado, porque pega as concessões mais antigas, calcula-se a PV e a concessão mais nova, calculando-se uma PV menor, sem levar em consideração que daqui para frente, na vigência dessa resolução, haverá naturalmente um desgaste e a vida útil dos equipamentos, o que naturalmente elevará, portanto, a condição ou a probabilidade de haver necessidade de reparações nos equipamentos. E com isso, a redução do tempo de manutenção de 30 para 20 horas que é proposta nessa resolução, ela não faz sentido, à medida justamente que quando o tempo passar daqui para frente, nós teremos um envelhecimento natural dos equipamentos e aí a disponibilidade para poder ficar em patamares próximos a 100% vai ficar cada vez mais difícil. Esse é um ponto que nós gostaríamos de ressaltar e colocar aqui da tribuna. Um segundo ponto é a questão da responsabilidade objetiva das concessionárias de transmissão, sobretudo nas questões ambientais, porque a responsabilidade objetiva ela abarca uma série de teorias. Existem teorias do risco integral, teorias do risco administrativo que possibilitam ou não que aquele que está sendo responsabilizado ou pretensamente responsabilizado possa trazer causas excludentes de sua responsabilidade, como por exemplo caso fortuito a força maior que nunca praticamente não vem sendo considerado conforme diz a própria nota e também responsabilidade por fato de terceiros, porque por vezes terceiros é que causam os danos aos equipamentos e ao sistema. por exemplo a questão da limpeza de faixa. A empresa por vezes adequa seus procedimentos, realiza suas atividades e a queimada ou incêndio vem de um fato que aconteceu fora da faixa e ainda causado por um terceiro, como por exemplo a hipótese de um incêndio criminoso. Nesses casos a responsabilidade da concessionária seria efetivamente objetiva, seja na modalidade ou noutra, comprovando ela que a responsabilidade pelo evento não lhe pode ser imputada, poderia ela ser responsabilizada? Até que ponto ela é responsável fora da linha ou fora do âmbito da sua própria prestação de serviço por atividades alheias e que ela não pode medir, sendo que ela cumpre rigorosamente todos os procedimentos técnicos que são exigidos para a ígida prestação do serviço. são questões que a nota técnica não responde, também a proposta de resolução não responde e que são objeto não raro de debates aqui nos processos administrativos e fiscalização da ANEL. A questão ainda a ser colocada diz respeito aos atrasos nas entregas e a entrada e na operação dos empreendimentos, a chamada PVA. Por que isso? Porque a ANEL houve um parecer do Ministério das Minas e Energias que foi trazido aqui à tona num processo relatado pelo relator Jurosa que mudava a orientação da ANEL um parecer da consultoria jurídica do Ministério das Minas e Energias de número 03-2005-DECOR-CGU-AGU e que dizia que quando o atraso em entrada e operação decorresse de licenciamento ambiental não concedido pelos órgãos que isso tinha que ser levado em consideração para reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão por ser uma causa não imputável aos concessionários. Isso foi trazido à tona num processo que é um processo de número 48-500-0023-27-2003-08 relatado pelo relator Jurosa a Procuradoria se manifestou não no sentido de que não valia essa orientação daqui para frente mas que seria necessário verificar a possibilidade de aplicação desse processo para trás ou da data da manifestação da Conjur para trás. E isso até hoje não foi resolvido pelo que nos consta e também termina por não ser considerado aqui no âmbito dessa audiência pública essa questão muito relevante seja porque ela decorre da própria lei 866 como diz o parecer seja porque ela decorre de alterações posteriores como por exemplo do disposto no artigo 4º da lei 2203 que foi revogada agora pela medida provisória mas gerou efeitos gerou efeitos e consequentemente tem que ser colocado no âmbito dessa audiência essas são as contribuições muito obrigado convido o doutor Márcio Fontan representante da STN Sistema de Transmissão Nordeste S.A. Senhores diretores demais presentes as colocações feitas aqui tratando item por item o foro no meu entendimento de forma muito competente e clara vou evitar ser redundante e repetir sobre ela mas queria deixar a visão que nós temos sobre essa alteração essa revisão da 270 primeiro na nossa visão a revisão que tem como base a alteração da PVI não não vai contribuir de forma significativa para a melhoria do desempenho do sistema não só porque o sistema atingiu índices muito bons de continuidade e não acredito que o aumento das punições melhorarão esse índice depois esse processo que já vem em discussão há muito tempo já visto as colocações que aqui foram feitas é um processo desgastante e que leva tem levado já inclusive em alguns casos até a judicialização dos julgamentos eu queria apenas aproveitar a oportunidade para sugerir para deixar para a diretoria da agência a proposta ou pedido que ela seja receptiva as colocações que aqui foram feitas a maioria das colocações eu conheço de perto o embasamento delas e eu acho que são são incontestáveis então eu queria agradecer não vou tomar mais o tempo de vocês muito obrigado convido a doutora Helen Cristina Miranda representante da ATE3 transmissora de energia S.A. Bom dia a todos bom dia senhores diretores bom dia ao plenário eu venho trazer um tema aqui que foi apreciado pela nota técnica 026 mas ele não sofreu nenhuma alteração visível em relação a proposta que foi feita pelo grupo de trabalho e pelas transmissoras na audiência pública o tema é referente a intervenções de urgência e o padrão de frequência é uma questão conceitual porque embora não tenha havido um aumento ou uma proposta de penalidade maior para os desligamentos de urgência na nova proposta os desligamentos de urgência continuaram sendo considerados como outros desligamentos e nesse caso aqui a intervenção de urgência são classificados como outros e consequentemente considerados no padrão de frequência o padrão de frequência ele é calculado nos 12 meses anteriores ao evento um ciclo de 12 meses e o desligamento de urgência ele tem uma característica muito mais próxima de um desligamento programado do que de outros desligamentos porque te permite programar mesmo que num tempo menor e a ONS também preparar o sistema para disponibilizar aquele período para você fazer a manutenção então ele tem muito mais característica de um desligamento de programado do que de outros desligamentos e se a gente considerar que ele continua dentro do padrão ou da classificação de outros desligamentos você está desvirtuando um pouco a componente programada desse desligamento que é a possibilidade de você preparar um sistema para isso já existe o sinal econômico que é 5 vezes maior do que o desligamento programado para a PVI no caso de urgência porém ele continua sendo considerado num grupo de outros isso pode impactar mais para frente numa possível penalização por conta da resolução 63 de 2004 porque você pode ultrapassar esse limite de padrão de frequência calculado nos 12 meses por conta de um desligamento de urgência que foi apurado nesse período os desligamentos de urgência eles são um compromisso do agente na verdade e do OMS para manter a integridade do sistema e ele só é feito em casos que você não consegue programar em um tempo maior mas ainda assim ele tem uma componente programada muito mais forte do que de outros então com isso a proposta é que seja refeita na verdade a posição da ANEL na época que foi discutida com o grupo de trabalho é que a estatística para cálculo do padrão de frequência ele considerou os desligamentos de urgência então a ideia é que a gente refaça que a ANEL refaça essa estatística excluindo esses desligamentos de urgência para cálculo do padrão de frequência e a criação de um grupo específico para esses desligamentos nem sendo programado nem sendo outros para que seja expurgado do cálculo desse padrão de frequência e a empresa não seja penalizada com a resolução 63 de 2014 obrigada convido o doutor Paulo Diniz representante da CELGT bom dia senhores diretores bom dia a todos presentes um dos temas que a gente não chegou a um denominador comum com a SRT foi a questão do disjuntor de transferência na contextualização no artigo 15º parágrafo 8º fala sobre a indisponibilidade de um dos terminais ou trechos de uma linha de transmissão na nota técnica 181 ele retornou a falar novamente sobre esse tema e ele fala da aplicação de 50% para a indisponibilidade desse terminal na nota técnica 026 ele tirou o termo linha de transmissão e aplicou a todas as funções de transmissão do sistema nós encontramos três casos onde pode ser aplicado o artigo 15º na primeira situação eu tenho um ramal na linha de transmissão você perde uma das suas substações carga você é alimentado pela essa fonte e entende-se que nessa situação a aplicação desse parágrafo é totalmente aceitável na segunda situação você perde o terminal você ainda pode estar com o terminal ligado e você ter um controle de reativo ali agora na terceira situação ali você perde seu terminal você entra com o disjuntor de transferência e mesmo assim você é penalizado tendo a sua linha ligada e estabelecida passando a quantidade de elétrons ali necessária como isso era bastante contestado lá no ofício 2014 em 2012 a ANEL regulamentou de uma forma para o ofício que deveria ser cobrado mesmo nas linhas de transmissão a aplicação do desconto de 50% aí eu coloco dois exemplos aí lá da da SELG onde você disponibilizou a sua linha você teve uma quantidade de minutos ali cobrada aí você faz o ajuste e você tem essa penalização aplicada mesmo com a linha estando ligada nós pegamos cinco situações aí onde a gente colocou as considerações quando eu tenho um terminal indisponível um disjuntor indisponível eu tenho ali naquele terminal eu tenho os disjuntores eu tenho as chaves seccionadoras eu tenho os TPs TCs para raios e mesmo tendo só o disjuntor indisponível ainda fica cobrando ali 50% do tempo uma segunda situação é que quando você disponibiliza pelo disjuntor de transferência a FT volta a ficar disponível ou seja ela fica ligada ali passando energia uma quarta situação a gente entende que aplicar na situação em que você perdeu um tapa da linha ou que você usou ali o seu terminal como controle reativo tem isso que aplica bem mas como você utiliza o disjuntor de transferência é uma situação meio que complicada e a gente também entende ali no quarto ponto o sinal econômico vigente proposto ele não é proporcional ao benefício de manter a linha ligada e no último item ali baseado no CPST nós durante esses dois anos de reunião fizemos um estudo para saber o que representava o terminal em relação a FT nós chegamos ali próximo a 10% um valor próximo então durante a audiência pública lá de 5 de setembro de 2014 nós propomos que fosse totalmente isento quando utilizasse o disjuntor de transferência certo? já que a linha ficava ligada já durante as várias reuniões que nós tivemos nós chegamos a propor ali no dia 7, 27 de março que você poderia cobrar ali 10% da linha já que você está utilizando o disjuntor de transferência e ele representa algo próximo a isso hoje depois da nova nota técnica que estendeu da linha para todas as FT disponíveis a gente ainda compreende que estender para todas as FT ainda é considerável mas desde que se aplique o valor real que um terminal representa que seria 10% essa é a nossa contribuição obrigado por fim convido o doutor Assis Roger Gomes representante da CEGT bom dia a todos bom dia a mesa diretora bom dia a plenária boa tarde já o caso específico que eu trago aqui é em relação ao ponto da indisponibilidade de equipamentos reservas no sistema a regulação vigente sobre o assunto ela não estimulava a questão da rastrabilidade dos equipamentos reservas para o sistema em benefício do sistema pois o próprio operador não teria condições de observar quais os equipamentos reservas estão disponíveis para ser utilizados aí com o objetivo a nota técnica 181 lá de 2014 com esse objetivo de aprimoramento para aumentar a rastrabilidade propôs o regulamento que eu não vou ler todo aqui que está na na minuta definitiva da aplicação da 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 PVI para os casos da utilização do equipamento reserva né durante as discussões a a BRAT e as associadas levantaram a condição né a situação no caso do equipamento reserva ter uma falha no momento da sua energização né o e nesse momento seria cobrado uma uma PV não só a partir daquele momento mas desde o último momento que aquele equipamento reserva foi considerado como disponível para o sistema o que em casos extremos né poderia levar a condição do termo de liberar termo de liberação daquele equipamento né bom depois de várias discussões com a SRT né nós tivemos o entendimento né de que deveria haver um marco zero né uma situação que consideraria todos aqueles equipamentos reservas né os agentes as transmissoras que possuem equipamento reserva em contratados pelo CPST caracterizando a disponibilidade para o operador né então aqui eu estou trazendo um caso específico de um ponto que a gente ao longo de dois anos tivemos várias discussões e a gente chegou no entendimento né inclusive citado na própria nota técnica 26 né é que se mantivesse aquela situação original da minuta de 2014 né poderia ter situações em que equipamentos foram utilizados e mais no fato de não haver registro dessa utilização os descontos retroagiriam ao termo de liberação né e com isso foi tá sendo proposta na na última minuta a inclusão do artigo se eu não me engano 23 para delimitar esse marco zero né entretanto eu gostaria só de pontuar até foi bem lembrado pelo pelo colega Frederico da CEMIG né que nesse ponto específico em falha de equipamentos reservas nós tivemos bastante dificuldade de trazer casos porque são casos excepcionais né e casos excepcionais vão demandar um estudo vão demandar perícias né e para julgar o mérito daquela situação para aplicação ou não da parcela variável né entretanto hoje no dispositivo da 270 vigente e na própria minuta proposta não existe nenhum dispositivo adicional que possa julgar méritos de situações excepcionais como esse caso do equipamento reserva tá então seria isso a contribuição da CRGT para a audiência muito obrigado Obrigado aí depois da densa sustentação oral acho que a Brast articulou muito bem aí no sentido de talvez aproximar aqui uma segunda etapa da sessão presencial da audiência pública mas muito bem vindo as contribuições procuradoria por meu só colocar que nós temos uma apresentação técnica ainda para concluir essa fase ainda temos ok então vamos apresentação técnica depois da procuradoria apresentação vai ser feita pelo superintendente da área o Sandoval talvez você não precisa responder ponto a ponto não bom dia senhores diretores demais participantes da reunião eu vou apenas fazer uma breve uma breve contextualização que ao longo desses 12 dois anos ou seja ocorreram 24 meses ocorreram 12 14 reuniões isso mostra a receptividade da agência e da superintendência no sentido de ouvir as associações as empresas dentro dos pleitos que julgamos legítimos ao longo desses encontros a gente percebe como foi falado aqui na fala da BDIB que tinham 18 pontos que esses 18 pontos eram pontos que estavam controversos estranho seria se tivéssemos no final dessa dessa norma todos os pontos em consenso existem pontos da norma que são pontos centrais do regulamento que fazem parte do conceito estricto senso da regra e ao chegarmos ao longo desses 12 24 meses dois anos concluirmos que apenas em 6 pontos estamos aí não havendo consenso isso é uma situação de conforto que eu considero como uma vitória particular da ANEL e da superintendência no sentido de conciliar os interesses legítimos empresariais das empresas dentro do interesse comum interesse público da ANEL ao prever o regulamento e um outro ponto que eu queria destacar o trabalho que foi feito juntamente com a diretoria no sentido de ouvir e também recepcionar as contribuições um trabalho que foi feito também junto com a superintendência de fiscalização ou seja um trabalho que houve efetivamente um feedback da área de fiscalização para a implementação das regras de regulação e também como não poderia deixar de se agradecer esses encontros que ocorreu em muitos pontos nós fizemos as alterações nós acatamos até o último momento fizemos uma visita para acompanhar a recuperação de torres da CETEP então vejam que até o último momento estávamos envolvidos em pontos que julgamos necessários de aprimoramento e na sequência eu gostaria de chamar o Giacomo aqui para fazer a exposição bom dia a toda a diretoria então a gente vai apresentar aqui uns pontos importantes de todo o resultado desse processo que foi a revisão da aprimoramento da revisão da resolução 270 então primeiramente vai mostrar um histórico desempenho das concessionárias que são envolvidas com esse regulamento também mostrou um cenário que envolveram as contribuições de toda essa audiência pública os principais pontos de aprimoramento que foram realizados as principais também contribuições não aceitas e as conclusões que temos com relação a regulamentação que foi proposta primeiramente esse gráfico aqui ele é a gente achou muito importante colocar na instrução processual para mostrar qual o efeito que o regulamento em 2007 provocou no desempenho das concessionárias de transmissão então quando a gente analisa lá três anos 2005 até 2008 antes do regulamento tínhamos indisponibilidades considerando já relativizando por funções transmissão de se somarmos os desligamentos programados com outros de aproximadamente quatro dias por função bom hoje a gente olhar lá embaixo qual o desempenho a taxa de disponibilidade que se tem isso ocorreu uma redução de 72% com relação a esses valores então foram números muito significativos que foram que se conseguiu com base na resolução que foi implantada no primeiro semestre de 2008 e obviamente que as taxas de disponibilidade como consequência elas se elevaram para os números bem razoáveis e realmente elas estão altas que uma vez que se as taxas estão altas e há mais ou menos um consenso com relação a isso como consequência os descontos eles não podem ser elevados se eles fossem elevados obviamente que a taxa de disponibilidade seriam inferiores isso aqui a gente está mostrando o desempenho a relação de desconto aplicado em relação a receita das novas concessões que foram objeto de prorrogação em 2012 e também mostrando a que a eleição do que todos os contratos desde 1999 quando foi ocorreu a primeira licitação existem esses limites estabelecidos de 12,5% da receita ou seja tem a receita da transmissora de X% e esses 12,5% variam em função da eficiência de cada uma e como se pode observar nos gráficos todos os desempenhos de todos os concessionários ainda estão bem distantes do limite de 12,5% e com relação a isso se a gente olhar uma média com relação a todas essas novas concessionárias ela chega quase a atingir 2% do desconto em relação à receita é um número que a gente entendemos que é bastante razoável agora existem 4 concessionárias que elevam um pouquinho esse valor que chega quase a 2% porque essas 4 concessionárias tivessem um desempenho digamos assim da quinta que seria o pior desse caso esse desempenho caía para quase 1,6% então o que a gente quer na verdade é continuar mantendo equilibrado essa relação aqui é só uma comparação que é claro que não dá para comparar as concessionárias prorrogadas com todas as concessionárias licitadas mas elencamos aqui as duas mais antigas que já estão com aproximadamente 15 anos em operação que também em termos de média de descontos em relação a receita em torno de 1% com relação a inúmeras reuniões que o São Doval já comentou que foram feitas desde o setembro de 2014 até 3 de junho foram 12 no total envolvendo tantas associações ONS e aqui está o aproveitamento das contribuições então tivemos um total de 223 já considerando as repetidas porque se não fosse nem caso foram 900 contribuições e aceitamos integralmente 13% parcialmente 14 não aceita 70 e quase 2% não se aplica a audiência pública porque se trataram de regulamentações do segmento de distribuição com relação a alguns pontos principais que foram aprimorados primeiro gostaria de alencar a questão das isenções que estão sendo propostas e fatores multiplicadores diferenciados para aquelas manutenções que são relacionadas à normativa 669 de 2015 então esse totalmente diferenciado tem o incentivo de manutenção programada das empresas e trazer de uma forma mais equilibrada inclusive melhor gestão da ANEL como já que na 669 estão relacionadas quais manutenções deveriam no mínimo serem realizadas ao contrário das chamadas franquias que existiam em 2012 que distorciam os valores aplicados com relação também a feita análise histórica de frequência e duração das manutenções programadas das concessionárias nos períodos de 2005 a 2015 3 anos antes do regulamento e 7 posteriores chegou-se a valor de que mostrou-se que 80% de todas as intervenções foram realizadas com tempo de 20 horas e que a possibilidade de realização das manutenções não apenas de forma contínua foi um aprimoramento feito no âmbito da indústria pública 022 que resultou na 669 que antes estava previsto a intervenção ser contínua e o tempo tinha sido passado de 20 a 30 horas para poder cobrir isso daí uma vez que não se criou-se a chamada intervenção decorrente então foram apenas ajustados esses valores para 20 horas que seria o fator multiplicador 0 ou seja isenção de desconto e 10 horas seria o fator multiplicador igual a 1 bom o que isso a princípio vai representar naquele mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente lá no caso para as 9 concessões que foram objeto de prorrogação que seria se aplicasse esses critérios diferenciados a redução do percentual de desconto seria aproximadamente 25% ou seja então é uma tendência que na verdade essa equação PV por RAP ela tem um valor reduzido um outro aprimoramento que foi relacionado com relação a parcela variável aplicação de parcela variável por indisponibilidade ou por restrição operativa em função de queimada ou incêndio florestal então foi deixado claro que é necessário para a locação eficiente de responsabilidade quando da indisponibilidade das linhas de transmissão e disponibilidade ou restrição operativa no caso a concessionária deverá requerer também aos órgãos ambientais competentes as autorizações para a execução das ações necessárias para preservar a disponibilidade e a plena capacidade operativa das instalações sob sua responsabilidade e aplicar a PVI ou PVRO em função de ter ocorrido indisponibilidade ou restrição em função de risco ou ocorrência de queimada ou incêndio florestal e foi deixado claro também que a responsabilidade envolvendo queimada ou incêndio florestal está restrita às áreas sob responsabilidade com o cenário da transmissora e possibilidade da recontabilização mediante a comprovação da transmissora se de repente algum evento de queimada for originado fora lá ela pode comprovar que se a faixa de servidão está totalmente limpa ou totalmente a manutenção em dia a previsão de solicitação à agência para a recontabilização desse evento com relação à parcela variável por disponibilidade aplicada a indisponibilidade do equipamento reserva então o equipamento reserva é remunerado para estar disponível uma vez no estando aplica o seu desconto lá para o rata dia desse tipo de equipamento então primeiro foi dado o comando de que é importante que o INS conheça a situação dos equipamentos reservas remunerados do sistema que hoje não está isso coberto então é importante já que está remunerado que o INS tem esse tipo de conhecimento de quais equipamentos reservas estão disponíveis ou não aí em função disso então foi se criou uma regra de transição de 30 dias para que todas as empresas informem ao operador a situação operacional de todos os equipamentos reservas também deixar claro que caso uma transmissora resolva por questões de gestão da própria da própria empresa adquirir algum equipamento reserva não remunerado obviamente que não se aplica nenhum tipo de desconto associado a esse tipo de equipamento com relação ao aprimoramento que foi trazido na parcela variável por atraso primeiramente a gente verificou com relação a quanto foi contabilizado com relação a esse pedido de desconto ao longo desde 2008 quando se entrou a resolução normativa apesar sim que a gente comparou aqui com relação a normativa mas esse desconto ele existe desde 1999 existe nos primeiros todos os editais de transmissão existiam inclusive critérios mais rigorosos do que existem desde 2007 então aproximadamente 79% de desconto ele foi contabilizado e compensado obviamente que voltou para todos os usuários esse desconto reverte para os geradores distribuidores consumidores livres que são compensados pelo atraso ocorrido e 21% estão suspensos judicialmente quais são os prejuízos que esses atrasos acarretam das obras um número importante que é deixar claro que as geradores que foram consideradas aptas a operação os consumidores estão pagando em função de atrasos nas obras de transmissoras estão na casa de 1,7 bilhão de reais despachos por razões de mérito desotimização energética e redução da confiabilidade mas fizemos alguns aprimoramentos que entendemos importantes durante o processo da audiência pública primeiro é a questão do limite de 90 dias hoje a regra vigente estabelece em 90 na audiência pública propusemos 45 mas achamos razoável voltar para 90 mas fazendo uma inversão de ponderação com relação ao que tem na regra vigente hoje então quanto mais os primeiros dias já atrasa o desconto é um pouco mais leve à medida que mais vai chegando perto dos 3 meses que seria o limite o desconto seria atingir o máximo que se pode que é um mês e meio de receita da concessionária o parcelamento de desconto saiu dos vigentes de 4 meses para 18 meses então isso repercute na receita mensal que a concessionária vai receberia que sai de 62% para 91% e a previsão de recontabilização que já existia nos procedimentos de rede mas entendemos adequado trazer para a minuta de resolução normativa outro ponto que a gente aprimorou durante a agência pública foi em relação aos atrasos de desligamentos programados então quando um accessionário solicita um desligamento programado o que se constatou com base em análises estatísticas foram que 25% estavam ocorrendo atraso então o accessionário aqui solicita um desligamento de 8 a meio dia e estava ocorrendo em 25% desses desligamentos já estavam atrasando bom, então o sinal não está adequado precisamos incentivar que não ocorra esse tipo de atraso então quando a agência pública foi colocado um fator direto de 50 que já consideramos a multiplicação pelo Kp a partir do primeiro minuto do atraso aí a gente entendemos razoável que uma vez que como está na tabela ao lado quase 50% dos atrasos ocorrem dentro dos primeiros 30 minutos então nesse período vai se multiplicar o fator 1,5 que multiplica pelo Kp que está lá anterior que seria o 10 e a partir de então seria multiplicado por fator 5 outro ponto diz respeito a recomposição de linhas que decorrente de caso fortuito ou força maior então foi feita a correção de uma imprecisão terminológica analisação do termo cabo onde se colocou agora que os oito horas se refere a recomposição de fase considerou-se casos relativos a dano de estrutura e desprendimento de cabo fase ou para raios isso não estava sendo coberto quando foi submetido a audiência pública e adequar as franquias com base em dados históricos e melhores práticas de trabalho onde foram consideradas 20 horas para detecção dos locais de falha 40 horas para reparo de estruturas que envolvem circuitos simples e 50 para circuitos duplos e foi desconsiderado o período tempo adicional referente ao período noturno todas essas franquias não tem o objetivo de atingir 100% dos casos então por exemplo da mesma forma que não se pode ter um valor que cubra 100% também pode ser um valor que cubra 10% 20% então esses 40 horas aqui eles estariam cobrindo hoje olhando de 2015 para trás para até 2008 de 61% dos casos com relação a suspensão de receita isso o que foi analisado foi que 100% dos casos analisados pela SFE as receitas foram suspensas foram questões envolvendo gestão da concessionária o que se aprimorou foi deixar que apuração e contabilização e suspensão da receita seria feita pelo NS que hoje estava correndo de 2007 a apuração estava sendo realizada pela ANEL então o incentivo vigente na norma foi efetivo na redução das indisponibilidades de longa duração que mostra o gráfico abaixo antes do regulamento aqui é um gráfico que mostra tanto o tempo médio de dias que cada desligamento estava coberto por mais de 40 dias acima de superior e depois com relação a quantidade de funções que seriam envolvidas nesse critério então a gente tinha lá antes do regulamento média lá de 181 dias 6 meses onde o equipamento estava indisponível ficou 6 meses e recebendo integralmente a receita durante esse tempo e hoje com base nesse critério nós temos que o tempo médio passou-se a pouco mais de 2 meses então se mostra a eficiência desse tipo de critério e com relação também a quantidade de funções saímos de 34 hoje estamos lá na casa de 7 12 aí eu fico um ponto que chama atenção em 2012 2013 tinha um caso com 23 equipamentos só tem uma exceção que desses 23 apenas uma concessionária foi responsável por atribuir 16 equipamentos então só teve um ponto fora da curva mas que mostra quão eficiente esse tipo de critério que foi estabelecido em 2007 por uma simples questão de cumprimento de contrato de concessão onde o equipamento não ocorreu indisponibilidade e a concessionária não receberia receita por esses equipamentos uma questão também que foi aprimorada foi a isenção de parcelas variadas para desligamentos em função de solicitações da ANEL onde foi previsto na norma a possibilidade de isenções oriundas de desligamentos considerados necessários para investigar defeitos ou falhas em equipamentos com repercussão sistêmica de grande abrangência em diversas instalações com relação também ao período de carência que são aqueles seis meses onde a transmissora está isenta de IPVI ou PVRO onde foi incluída isso já tinha sido para audiência pública quando as funções estão em vazio essa carência só é iniciada a partir do momento que é tomada a carga na instalação mas também pós audiência pública incluímos a substituição de equipamento principal e função transmissão existente e também do seccionamento de linha também estariam cobertos por isso outro ponto também aprimorado diz com relação a reconhecimento na regra da necessidade de tempo adicional para ligamento manual automático de dois equipamentos que seriam um pouco mais complexos conversador síncrono e compensação série após ligamentos automáticos programados que deviam limitação propriamente desde que previamente validado pelo ANIES o ANIES vai validar essas informações e colocar nas suas rotinas operacionais uma das principais contribuições agora que a gente que não foram aceitas diz respeito a redução do fator multiplicador de 10 para 1 então na verdade a ANEL ela entendeu melhor que propôs o estímulo a realização de manutenções programadas por meio da concessão de isenção de 20 horas e fator multiplicador igual a 1 de 20 a 30 horas daquelas manutenções relacionadas a 669 isso assim que entendemos mais adequado aplicar adicionalmente esse fator as demais manutenções de 10 para 1 tenderia a elevar as indisponibilidades do serviço porque uma coisa é você estar isento você estar controlando que isso realmente é um incentivo de reduzir o valor de 10 ou seja o que for para 1 na verdade a tendência é você estar realmente acarretando uma diminuição do desconto e que por ser 10 vezes menos você tende a concessionária a aumentar o tempo de disponibilidade porque na soma de tudo ela pode inclusive em relação a regra atual estar sendo descontada com menos desconto então é importante ressaltar que o fator KP seja maior do que 1 porque tem que ter um acelerador para o retorno rápido da instalação para a concessionária seja incentivada a reduzir um tempo de disponibilidade é um fator que está estabelecido não a partir de 2007 mas estabelecido nesse valor desde 99 na nossa opinião está funcionando muito bem não teria por que ser alterado então com relação a gente está mostrando as informações com relação ao ciclo 2014-2005 o gráfico da esquerda ele só está mostrando como é que é em relação lá você tem milhões de minutos de disponibilidade com relação ao determinado ciclo todos são passíveis de desconto? não, não são tem algumas isenções que estão estabelecidas então quando a gente propôs então essa questão da isenção relacionada lá a manutenções da 669 a gente só está alterando essa fatia azul com a fatia roxa onde a fatia roxa são aquelas isenções que hoje já estão cobertas obviamente que a tendência então elas serão aumentadas se dentro da fatia azul que tem as manutenções lá que tem o fator modificador igual a 10 fosse reduzido para igual a 1 na verdade toda a soma de fatia roxa com a fatia azul elas vão tender na verdade a serem mínimos eu com isso represento o que? que 50% então das disponibilidades não teriam não teriam esses descontos revertidos para os usuários do sistema de transporte de transmissão um outro ponto é com relação a utilização do disjuntor de transferência então quando há uma manutenção um defeito nesse exemplo aqui de um disjuntor da linha de transmissão 1 obviamente o que acarreta é a indisponibilidade da função de transmissão ela deixou de estar disponível porém o disjuntor de transferência como está pelo CPST disponível para o NS nesse exemplo é simplificado só tem duas linhas mas tem N outras funções de transmissão conectadas nessa subestação há uma possibilidade então de utilização desse modo de interligação de barras para deixar essa linha de transmissão ligada então por isso que ao invés de não pagar nada para aplicar o desconto de 100% entendemos razoável pagar 50% uma vez que se utiliza de um equipamento de uma outra função e eventualmente de uma outra concessionária para que se possa deixar essa linha de transmissão ligada e o 50% ele está próximo envolvendo dois aspectos primeiro a questão de concomponente que envolve a redução da confiabilidade da instalação quando se utiliza o disjuntor de transferência e também com relação ao percentual que esse módulo de interligação de base não só do disjuntor de transferência corresponde a receita envolvendo mal geral que em função do arranjo varia entre 30% a 40% da receita com relação ao aproveitamento de ligamentos por terceiros os agentes de geração e distribuição possuem sinal econômico referente a disponibilização de suas instalações poderia ocorrer uma possível distorção dos tempos solicitados para as intervenções onde acarretaria dificuldades nas análises estatísticas realizadas pelas áreas de geração transmissão e distribuição da definição das performances regulatórias entre T e T obviamente isso existe desde 2007 porque os sinais são regulatórios ao mesmo mas quando envolve outros agentes geradores tem umas franquias lá para utilizar de X em X tempo se uma empresa que é verticalizada ela pode muito bem se utilizar de uma folga que eventualmente possa ocorrer nessas franquias e depois a área de regulação não teria como separar o que for utilizado essencialmente pelo gerador ou pela transmissora com relação a falha na indenização de equipamento reserva não há dados estatísticos que justificam a regulamentação proposta e foram apresentados casos muito pontuais de baixíssima ocorrência com relação aos requisitos precisos para a HVDC essas regras e requisitos não foram estabelecidas pelos 170 apenas ela complementou foram estabelecidas nos respectivos editais de leilão e como consta da agenda regulatória que a previsão já é da revisão da normativa 9 em 1 que defina suas funções de transmissão então da mesma forma que a 270 ela não estabelece as regras de forma total para os sistemas HVDC da mesma forma atendeu a 270 as regras foram estabelecidas em 99 e 2007 nos editais de licitação não foram a 270 veio apenas complementar então com relação às conclusões da regulamentação que foi proposta a diretoria foi de primeiro incorporar as melhores práticas de operação e manutenção de sistemas de transmissão manter as taxas de disponibilidade conquistada ou seja tivemos um aumento muito significativo como mostrou lá no início da apresentação a disponibilidade reduziu em 72% descontando a concessionária menos de 2% da sua receita e também foram estabelecidos incentivos regulatórios para a realização de manutenções programadas entendemos razoável também o que está ocorrendo o equilíbrio nos percentuais dos descontos que estão sendo aplicados obrigado Obrigado pela sustentação oral eu vou propor aos diretores para a gente interromper a reunião a pedido do próprio relator porque é um assunto dense e vai ter um relato bem extenso e certamente discussões importantes também dado a densidade do assunto então nós vamos interromper nesse momento e retornaremos no ponto que estamos nas 14h30 de Tavares tá bom o almoço a todos o almoço a todos